Música Vem ver o mar Aqui na barra Tá tão lindo o pôr do sol A tarde cai na laje Acende o palco Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso Que seja caro Quero um corpo sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter Você Não vou mais